Quando eu vi aquela bunda passando na minha frente Eu viajei no movimento Na hora a minha mente, peço porra, de repente Imagina tudo dentro, tudo dentro da loucura Tu deve ser a cura pro meu velho sofrimento Tu nem tem frescura, nem deve ser puro Mas ninguém é puro mesmo Então viagem de avião Uma princesa, uma pressão Só pra provar, tudo malvadão Ela joga beijo, faz carão De pato, de pato, que tesão Pra contar no meu coração Mano, eu viajei no tempo Quando eu vi meu celular, tava com papo em um porcento Tentei te ligar, me conectar Nem sei, não qual mentira que eu invento Daqui a pouco eu chego em casa Se a janta tiver fria, tu deixa o gosto quento E eu vou passar na tua casa Pra dar um beijo na teaxa, amanhã é cem porcento Viajei com ela, fumando um balão Me senti em outra dimensão Rosa linda, ela machuca o meu coração Cara do crime, só malvadão Vapor, vapor na direção Voco, voco no civicão Oh, deixa ela passar Em câmera lenta Até vagabundo se orienta Usa calçadão Aí todo povo comenta No tempero dela tem pimenta Puta do respeito Mino marimbondo Te mordando Essa bunda tem fermento Na hora a minha média Pensa puta que páro Mas que maluco marolento Tudo dentro da loucura Tu deve ser a cura Pro meu velho sofrimento Tu nem tem pra escurar Nem deve ser pura Mas ninguém é puro merdafão Então viagem de avião Uma princesa, uma pressão Seu vapo, vapo do malvadão Oh, 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 oh Ela joga beijo Faz carão De 4 de 4 Que tesão Vai com calma meu coração Oh, 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 oh Ela diz que tesão não é crime O que eu visto não me define Então vou botar minha bolsa de time Um corte, bala, o bigodefine Muita areia pro teu caminhão Um dripe de ganso do cesarão Vapo, vapo do malvadão Oh, 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 oh Deixa eu te beijar Em câmera lenta O governador baixa passagem Que meu bolso não aguenta Usando calçadão Cê posta foto, o povo comenta O tempero dela tem pimenta Papo de caribaldi De boiço